Olá, eu sou Ricardo Fontinha, sou Diretor Comercial de Exigeste Premium Properties da Melhora e de Exigeste Internacional. Eu sou no programa imobiliário há 16 anos, comecei em Torres Fedras, portanto uma imobiliária local naquela zona do país, depois fui trabalhar para Lourdes, para outra imobiliária que tinha loja em Lourdes e Amapta e trabalhei lá durante vários anos. Depois por fim vim aqui para esta zona, para a zona de Sintra, aqui onde nós estamos. Comecei a trabalhar na Exigeste no final de 2015, portanto e desde aí tenho estado aqui a desenvolver também, eu juntamente com outros colegas, a abertura desta loja onde nós estamos, a loja de um prêmio aqui da Melhora e pronto, e tenho estado desde então a trabalhar aqui. Escolhi a dizer-lhes por várias razões. Uma, por ser uma imobiliária jovem, composta por gente jovem e com uma margem de progressão muito grande e foi isso que me aliciou, portanto, estar a desenvolver um projeto, fazer um bocadinho também parte do crescimento desta empresa, empresa, bastante me orgulha e isso realmente aliciou-me, portanto, porque aí é uma imobiliária também que tem uma margem de progressão muito grande, a pessoa se for ambiciosa e se trabalhar bem vai progredindo, tem espaço para evoluir dentro da empresa. Eu comecei aqui a trabalhar como consultor imobiliária e durante o primeiro ano foi bastante trabalhoso, bastante duro, mas houve muitos bons resultados porque eu, juntamente com os meus colegas que viámos abrir esta loja, conseguimos ser a loja número um em termos de faturação e em termos de engariação logo no primeiro ano que abrimos. Pronto, e depois eu também fui a pessoa que mais angariou e que mais faturou nesse ano, no ano de 2016, e realmente isso deu uma projeção da minha parte e depois, uma coisa natural, houve a hipótese de eu ir abrir este departamento internacional dentro da Exigesta e, pronto, fui um dos pioneiros a abrir esse projeto, eu e a Rita Filipe e, pronto, e a partir daí as coisas foram naturalmente. E estou agora aqui nesta nova fase da minha carreira. Se for na Exigesta, o conselho que eu posso dar, ou os vários conselhos que posso dar é, abraça este projeto com alma e com vontade, porque é uma empresa realmente que dá muita margem de progressão, é uma empresa que deixa trabalhar à vontade, de dar todas as condições necessárias para tu poderes ter sucesso. Agora, pronto, depende muito de nós, do empenho que a gente mete naquilo que fazemos, no foco, na vontade, no sacrifício. É realmente uma empresa onde se pode ganhar muito dinheiro, mas tem que se trabalhar muito. E se a pessoa trabalhar, vai ter resultados, seguramente.